Gente, sabe uma coisa que eu tô tendo agora a total e plena noção? É que a agressão, ela pode continuar depois que você tira o seu agressor dentro da sua casa. Eu tô falando de agressão psicológica, agressão emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e meu telefone. A minha vida inteira tá passando por investigação, a minha vida inteira tá sendo vasculhada. Ainda bem, porque eu vou...